O salmista parece continuar ainda neste versículo a história de certo livramento por meio do qual Deus demonstrou sua obediência. Veja evidência de que é o mais eficiente e fiel protetor de sua igreja, para que os santos extraiam deste fato tanto coragem quanto força que os capacite a vencer todas as tentações que porventura lhes surjam. As manifestações que Deus concedeu de seu favor para conosco, nos preservando, devem ser continuamente mantidas diante de nossos olhos como um meio de estabelecer em nossos corações a persuasão da estabilidade de suas promessas. Mediante esta exortação, tacitamente reprovamos em diferença e a estupidez daqueles que não fazem tão grande conta do poder de Deus como deviam fazer, ou, melhor, o mundo inteiro é culpado de ingratidão, visto que raramente um sem reconhece que tem da parte de Deus sobejo auxílio e segurança, de modo que são todos cegos quanto às obras de Deus, ou, pior ainda, voluntariamente fecham seus olhos para aquilo que deveria, não obstante, ser o melhor meio de fortalecer sua fé. Notamos que a maioria atribui a fortuna o que deveria ser atribuído à providência de Deus. Outros imaginam que obtêm por seu próprio esforço tudo quanto Deus lhes tem concedido por sua mercê, ou atribuem às causas secundárias o que procede dele só, enquanto que outros perderam completamente todo o senso. O salmista, pois, com razão convoca a todos os homens e os exorta a que considerem as obras de Deus, como se quisesse dizer, a razão por que os homens não depositam em Deus esperança de seu bem-estar é que são indiferentes à consideração de suas obras, ou tão ingratos que não fazem a menor conta delas como deveriam. Como ele se dirige a todos os homens e em geral, descobrimos que mesmo os santos são entorpecidos e despreocupados a esse respeito até que sejam despertados. Ele enaltece muito e sublimemente o poder de Deus em preservar seus eleitos, os quais são comumente ignorados ou não suficientemente estimados como deveriam ser, quando ele é exercido de uma forma ordinária. Ele, pois, ou em diante deles as desolações dos países e as espantosas devastações, bem como outros fatores miraculosos, os quais movem mais poderosamente as mentes humanas. Se porventura alguém preferir entender o que se segue, ele faz cessar as batalhas, como sendo algum auxílio especial concedido pela mercé divina. Contudo se deve considerar ainda como pretendia levar os fiéis a esperar futuramente dele tanto auxílio quanto já haviam experimentado. O profeta, dá-se a impressão à luz de um exemplo particular, se propõe mostrar, em geral, quão poderosamente Deus costuma defender sua igreja. Ao mesmo tempo, aconteceu mais de uma vez de Deus apaziguar por toda a terra da Judéia todos os perigosos tumultos pelos quais era perturbada. E assim afastava as guerras para longe dela, privando os inimigos de sua coragem, quebrando seus arcos e queimando seus carros. E bem provável que o profeta, partindo de um exemplo específico, aqui aproveita a ocasião para lembrar os judeus de quão frequente Deus desnorteava os mais ingentes esforços de seus inimigos. Uma coisa, contudo, é plenamente certa, ou seja, que Deus a que o se apresenta adornado conteste os títulos para que busquemos sua paz, ainda quando o mundo inteiro brame e se agite de maneira assustadora. Vinde, considerai as obras de Deus. Salmo 46, verso 8 por João Cavino. Amém.